A gente vai levando A gente vai levando essa chama Mesmo com toda a sanha, toda a frasanha Toda a picanha, toda a campanha A gente vai levando A gente vai levando A gente vai levando A gente vai levando essa manhã Mesmo com todo o rock Com todo o hipop Com todo o estoque Com todo o hipop A gente vai levando A gente vai levando A gente vai levando A gente vai levando esse toque Mesmo com toda a estima Com toda a esgrima Com todo o clima Com tudo em cima A gente vai levando 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 A gente vai tocando A gente vai tomando a gente Vai amando, só está amando a Tchau! Tchau!